Pra David, vai se aproximando da grande área, balançou, perna direita, pro gol! Que é isso? Impossível! Gol! É de David! David, camisa número 11! Num erro de saída de jogo da Chapecoense, Vitor Ramos entregou a bola na fogueira! Que isso? É impressão minha ou é mais uma assistência de um velho? Hã?